Davi no beat, toma, é o Frank MD Papo do reino, cansa né Chefe coringa, tu já sabe né, toma Botei o meu kit e festa na quebrada novinha em braça querendo fuder Botei o meu kit e festa na quebrada novinha em braça querendo fuder Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Ela fica jogando a raba no efeito da bala, vou fuder você Ela fica jogando a raba no efeito safada, só pra se fuder Ela fica jogando a raba no efeito safada, só pra se fuder Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou comer você Davi no beat Toma, é o Frank MD Papo do reino Chefe Coringa, tu já sabe, né? Toma Botei o meu kit em festa na quebrada novinha em Barça querendo fuder Botei o meu kit em festa na quebrada novinha em Barça querendo fuder Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você Ela fica jogando a raba no efeito da bala, vou fuder você Então pode ficar preparada no efeito da bala, vou fuder você É sucesso, tá vindo o beat É mano, DJ Toma, é o Frank MD Não pinta não, é só poucas ideias Vai, vai, vai Então toma, então toma, então toma Vai, vai